Aqui no estúdio comigo, para a gente debater esse tema, eu recebo o vereador Marcelo Esgarboça, que é ciclista, que mantém... Boa tarde, vereador. Seja bem-vindo ao SBT Rio Grande. Mantém uma conduta, uma carreira na área política também, com pautas que envolvem o trânsito, né, vereador? O que a gente pode falar já de... em primeira linha dessas propostas do presidente Bolsonaro, que flexibilizam, dobram o tempo para a renovação da carteira de 5 para 10 anos, dobram a pontuação para a perda, para fazer a reciclagem de 20 para 40, agora a cadeirinha, eliminar a multa. Em primeira análise, o que se pode falar sobre isso? Bom, primeiro, obrigado, chamar ele pelo convite. Realmente é mais um retrocesso, né, uma medida extremamente populista, porque acaba... Algumas pessoas acham que isso é bom, né, aquela pessoa que seguidamente comete infrações, então subindo de 20 para 40 pontos, dobrando simplesmente, sem nenhum estudo técnico, não tem nenhuma nada que justifique tecnicamente, a não ser o fato de que algumas pessoas que costumam cometer infrações terão mais uma margem, o dobro da margem para continuar cometendo infrações. As tendências, né, do mundo todo, o mundo todo, resolveu isso fazendo justamente ao contrário, né, tendo mais fiscalização, mais punição, ou seja, introjetando na pessoa que está atrás de um volante e que ela está com uma arma na mão e, portanto, deve cuidar dos outros e não ao contrário. Então, realmente, é um retrocesso enorme. Nós estamos vivendo essa década, né, da redução de mortes no trânsito. Nós temos em torno de 35 a 40 mil mortes por ano no Brasil. Muitos desses são jovens, pessoas até 40 anos, que depois o sistema todo de saúde, o SUS, acaba sobrecarregado também por essas pessoas que acabam se envolvendo em infrações e não só porque ela é responsável. Você pode estar dirigindo numa estrada e vem alguém do outro lado que já cometeu inúmeras infrações e que está livre para cometer agora mais 20, né, vai ter mais 20 pontos de margem para cometer mais infrações e pode vir na direção contrária, embriagada, entende? Então, nós temos que mudar a concepção. A concepção é a partir do momento em que você está no volante, você tem que cuidar dos outros e não ter liberdade para matar, como é o caso da proposta do presidente. Nós vivemos uma época, um período emblemático, os últimos 10 anos, que apontam a redução das mortes no trânsito. Isso tem muito a ver, está ligado diretamente à mudança de concepção e à balada segura. As ações da balada segura, as ações da ITTC, dos órgãos de segurança, da polícia militar, isso mudou um pouco o entendimento das pessoas quando o assunto é consumir ou não consumir álcool antes de pegar o volante, né? Essa concepção mudou, né, vereador? Então, e mudou por quê? Porque as pessoas passaram a pensar, antes de sair dirigindo, se estão num bar, porque não chamam o aplicativo, porque não chamam... E aí pode beber o quanto quiser, digamos assim. Porque a partir do momento que ela bebe e sai dirigindo, ela está colocando a risco toda a coletividade. Então, veja, foi fruto de uma ação, uma ação governamental, uma ação pública, fiscalização, que fez com que reduzisse mortes, justamente, e a balada segura é um dos grandes instrumentos. Então, vejam aqui, essa é a tendência mundo afora, né? Inúmeros países adotaram a fiscalização mais sistemática como forma de reduzir mortes. Então, flexibilizar, como o presidente está querendo fazer, na verdade, é ampliar o número de mortes no Brasil. É lamentável. É uma discussão que precisa ser ampliada agora. A gente percebe as falhas do próprio Código de Trânsito, da punição de quem mata o volante, raríssimas vezes são punidos com cadeia de verdade. Inclusive ciclistas, né? Geralmente, nos processos, se alega que o ciclista é que estava errado, né? E não estou dizendo que, muitas vezes, não possa estar errado, mas a lógica é sempre essa. Foi o ciclista que estava andando em zigue-zague, como se o motorista não tivesse que cuidar de quem está circulando, né? Mesmo que ele esteja errado, ele não tem o direito de... ele tem o direito de viver, né? Então, isso para o pedestre. Então, a lógica é sempre aquela de que o maior deve proteger o menor. Mas, infelizmente, no Brasil nós temos uma lógica ao contrário, né? Quem está com o veículo automotor pode passar rente aos outros, assustar, né? Ou mesmo matar, né? Então, é uma flexibilização que não contribui em nada para as vidas que nós precisamos salvar no Brasil. Tá certo. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo Esgarbosa.